Veio a dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já tá surgindo E a dona aranha continua a subir Veio a dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já tá surgindo E a dona aranha continua a subir Who's at three on the biggie bad wolf? Biggie bad wolf, biggie bad wolf Who's at three on the biggie bad wolf? Who's at three on the biggie bad wolf? Veio a dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já tá surgindo E a dona aranha continua a subir Tchau, tchau